Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos para mais um vídeo? Vou continuar falando sobre o nosso curso Casados para Sempre. No segundo vídeo, eu estou fazendo especial para falar sobre a nossa experiência com as aulas. Cada aula, vou dar alguns exemplos do que nós aprendemos e de como o Senhor pode também te abençoar. Eu vou já mostrar o certificado que é muito especial para nós. Não o certificado em si, mas a experiência que nós passamos, que nós aprendemos, a união do grupo, a família que nós ganhamos. Que foram momentos únicos e especiais que jamais vão sair do nosso coração e da nossa mente. Nós seremos eternamente gratos ao Senhor por tudo que nós passamos durante esses três meses de curso Casados para Sempre. Foram 14 semanas, 14 aulas, 14 sábados que nós lutamos contra o cansaço, contra o temor, contra o sono, contra tudo que veio e nós conseguimos chegar até aqui. Vou mostrar para você algumas das etapas que nós passamos, as seis primeiras etapas. Eu lembro sobre a aula de papéis e o papai João guardou isso. Ele me ajuda muito mais hoje. Hoje ele entende qual é o papel do homem e eu entendo muito mais o papel da mulher no casamento. A aliança. O símbolo da aliança não é só o anel no nosso dedo. É um compromisso entre três pessoas. Deus, você e o seu esposo. Toda vez que você brigar, não diga assim, vai embora. Eu não te quero mais. Você tem uma aliança com o Senhor. E essa aliança com o Senhor, ela é inquebrável. Ela é intransferível. Vocês três estão unidos. E Deus, ele não se agrada. Da quebra de aliança. Que você permaneça forte no Senhor. Peça força ao Senhor. Sabedoria. Para manter sempre firme a aliança que ele fez com você e seu esposo. Semeando e colhendo. Foi uma aula que me marcou muito. Porque você precisa anular as sementes ruins do seu casamento. Nós precisamos parar de falar tanta besteira. Tanta bobagem. Machucar o outro. Maltratar o outro. Às vezes uma palavra fere mais do que uma mãozada. Um murro. Você fala uma coisa e maltrata aquela pessoa. E aquilo que você plantou, você vai colher. Como é que você quer colher carinho? Se você só planta ruindade? Só planta orgulho? Só planta frieza? Cancele todas as sementes malignas. Ore e peça ao Senhor novas sementes. E ele vai abençoar muito mais o teu casamento. Uma só carne. Uma só carne. Nós achamos que casamento é assim. Você casa. Depois você para se não der certo. Casou. É uma só carne. Unidos para sempre. Ah, mas eu não gosto mais dele. O Senhor, ele tem poder para restaurar esse casamento. Ele tem poder para restaurar esse amor que está frio. Por causa das lutas. Do maltrato. Mas o Senhor, ele abençoou vocês como uma só carne. E ele tem sim poder de restaurar, fazer viver esses ossos secos. Dar vida. Morreu? Pois ele tem poder de dar vida a esses ossos que estão secos. E essa carne vai voltar a viver. E vocês ainda vão ser muito felizes para a glória de Deus. Visão de fé e confiança. Essa aula foi aqui em casa. E só de falar a gente sente muita saudade das aulas. E se lembrar que acabou. Meu Deus, acabou. Fé. Fé em quem? Fé em Deus. Confiança. Confiança em quem? Em Deus. Nós não podemos nos desesperar. Ah, o pai está em crise. Vai separar da esposa. Vai deixar o marido porque o pai está em crise. Onde está a tua confiança, mulher? Se ela estiver firmada no Senhor. Ela é inabalável. Que o Senhor venha nos fortalecer. Que nós venhamos ter confiança. Nós venhamos ter fé na sua palavra. Que ela é poderosa. E que nenhuma arma preparada contra a nossa casa vai prosperar. Porque o Senhor é quem nos guarda. Essa aula foi a aula. Perdão. Às vezes você fala assim. Ah, mas eu perdoei. E todas as vezes que você briga. Você lembra daquilo que você disse que tinha perdoado. Como é que você perdoou? Você está remoendo aquilo que já passou? Quando você perdoa, o Senhor te dá poder de não falar mais no assunto. Sim, você vai esquecer. Vai jogar no mar do esquecimento. Perdoe e esqueça o que passou. Começa uma nova etapa. Uma nova fase. Uma nova vida. Esqueça. Perdoe. Libere o perdão. Seja livre. Quando nós nos prendemos a falta de perdão. Nós nos aprisionamos. Nós ferimos alguém. E nos tornamos feridos. Com aquela raiva. Ah, mas eu não tenho raiva. Mas não consigo olhar para a cara daquela pessoa. Então, você não perdoou. Precisa liberar o perdão. São 14 aulas. E cada aula tem o seu significado importante na nossa vida. Eu oro para que o Senhor te abençoe. E Ele te direcione. A um casal de líderes que cuide de você. Assim como cuidou de nós. Quero deixar o nosso agradecimento especial. A Irmã Valesca. Os nossos líderes. Que vão ser nossos amigos para sempre. Que nos abençoaram. Com o seu carinho. Com a sua atenção. Com as suas palavras de ânimo. Com as suas palavras de força. Muitas vezes. As coisas estavam muito difíceis. Vontade de desistir. Venci a vontade de desistir. E eles vinham aqui em casa. Eles ligavam para a gente. E sempre ali. Fortes. Firmes. Mesmo com as dificuldades na casa deles. Mas eles nunca deixaram transparecer para nós. Que não tinham mais jeito. Sempre tem jeito. Então a minha oração é que o Senhor te abençoe. Com líderes como Ele nos abençoou. Agradeço também a nossa equipe. A nossa turma. Que foram casais assim que o Senhor nos presenteou. A cada casal vai fazer parte da nossa história. Da nossa vida. O casal especial que foi. O casal que orou por nós durante todos os dias. Que foram nossos anjos. A irmã Neide. Irmão Antônio. Que aceitou a Jesus dentro do grupo. Foi muito lindo. Foi muito abençoado estar com vocês. Vocês fazem parte da nossa família. Olha o pacto de sal. Nunca esqueça que nós estamos unidos em Cristo. E você que está assistindo esse vídeo. Que não conhecia sobre esse curso. Seu casamento não está bem. Você está precisando de ajuda. De oração. Conte com a gente. Como o Senhor nos fortaleceu. Nos uniu a pessoas que nos ajudaram. Nós estamos aqui também. Para ser farol na tua vida. Se você precisar de alguma ajuda. De alguma oração. Eu vou deixar um e-mail aqui embaixo. Você manda teu e-mail para a gente. Nós vamos estar orando por você. Conte com a gente. Porque nós contamos com alguém. Alguém nos levantou a mão. E hoje nós estamos aqui. Gratos ao Senhor. Por tudo que Ele fez. E que Ele ainda irá fazer. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo.